O confronto aconteceu em Santa Isabel do Oeste e o Galo saiu na frente com Vitinho, 1 a 0. Depois, jogada pela direita de Levi, ele se livrou dos marcadores e fez o segundo do dois vizinhos. O Ampere descontou quando Jardel roubou a bola e tabelou para fazer o primeiro do Ampere, 2 a 1. No segundo tempo, o Galo fez mais um com Luquinhas, 3 a 1. Na reta final, o Ampere descontou no chute de Dudu Taborda, final Ampere 2, 2 vizinhos 3.